e galera boa noite também mais um e mais um vídeo aí do canal rn garage também com um probleminha na loja da cota v6 a gasolina foi fazer manutenção e da válvula termostática mostrar pra vocês aqui tirei a minha tava dando um problema e resolvi trocar também vou resolver já desgaste da peça onde ela vai aqui também é em gasta pelo tempo corroída aí pelo pelo ferrujo mesmo usando aditivo carrega 98 em algum momento da sua vida e ele rodou sem aditivo só que um serviço que parecia fácil complicou porque no momento da retirada do segundo parafuso o da direita do vídeo aí o mesmo quebrou lá dentro tá quebrado lá dentro então o que que não tem que fazer vamos ter que sacar ele eu vou pausar o vídeo aí e retorna depois que eu sacar esse parafuso aí senhores vamos mais um pedaço do vídeo aqui é para tentar evitar um pouco o trabalho eu vou tentar fazer o serviço aqui sem ter que tirar alternador e o compressor do ar-condicionado na verdade eu vou tentar fazer sem tirar esse suporte coloquei uma proteção proteção aqui para não cair nada aí na sistema de água né e vou fazer a limpeza agora daqui do suporte aqui da válvula termostática com a mini retífica para tirar essas borra e sujeira para que na hora que vem com a vedação aí não tem problema de vazamento soltei aqui na verdade eu tirei o suporte aqui do motor no do compressor do ar-condicionado tirou o suporte aqui que segura a mangueira afastei um pouco afastei um pouquinho aqui que se precisarem afasta um pouco mais e vou continuar no vídeo aí senhores e continuando o vídeo aí feita a limpeza da base é a limpeza pessoal da base aqui é de onde vai o suporte é de extrema importância para evitar vazamento viu é um pouco trabalhoso aí sem tirar esse suporte mas pode ver que ficou falando sobre a limpeza vou mostrar para os senhores aqui a importância aqui senhores ó é onde está o bem dito do parafuso quebrado vamos é vamos extrair aí vou fazer um passo a passo aí para os senhores e né para que sirva aí às vezes algum guerreiro aí tá com esse problema essa limpeza que eu fiz aqui senhores eu coloquei uma cabecinha aqui de malha de aço na ponta da furadeira tranquilo baixa a rotação limpeza limpou extrema eficiência galera continuando o vídeo aí a gente teve um probleminha aqui é sobre a quebra do parafuso para o vídeo não ficar muito extenso eu fiz um vídeo separado que já tá no canal para os senhores assistindo sobre esse parafuso e aí a utilizada aí e é coloquei o automostática nova coloquei um pouquinho de silicone alta temperatura tá só apertar a braçadeira agora espera um pouco secar o silicone e colocar o colocar o compressor do ar no lugar e funcionar a cabricona mostrar para os senhores aqui a a válvula termostática velha que tava ruim já foi trocado e é isso aí aí eu volto agora com tudo no lugar bom abraço e aí e aí e aí